Por todos os canais Por todas as cheias Toda a areia Por todas as veias Aquele velho tempo Feio minha Bem, bem-vindo 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 Por todos os canais Todas as vias Por todos os canais Por todas as cheias Toda a areia Por todas as veias Aquele velho tempo Feio minha Bem, bem-vindo 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 Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo